Olá, quarto ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Liliane e a nossa disciplina de hoje, nessa quarta-feira, né, é a disciplina de história, né? Claro que nós temos também a disciplina de português, a tia já falou, já gravou para vocês, que é o uso do C e Cedilho, mas também temos a disciplina de história, né? E toda quarta-feira teremos, então, a disciplina de história. Quero falar para vocês, contar um segredinho para vocês. Vocês sabiam que a disciplina de história é a minha preferida? Isso mesmo. E eu sei que a disciplina preferida é de alguns de vocês, né? Algumas crianças adoram história e eu, particularmente, também adoro história. Ah, eu adoro história. Sabe por quê, gente? Igual eu falava ano passado para os meus alunos, né? Que hoje estão no quinto ano. A aula de história, para mim, é como se fosse uma novela, que todo dia vai contando um pouquinho, todo dia, todo dia vai contando um pouquinho, e a gente vai ali vivendo aqueles momentos legais, ou mesmo uma série, né? Então, vamos dizer assim, que é uma série. Aí cada capítulo daquela série vai contando para a gente um pouquinho, e a gente fica curioso para ver o próximo episódio, né? Então, são vários episódios, várias temporadas, né? E nós vamos começar hoje, no comecinho, como se fosse uma série, comecinho da série, falando do quê? Hein? Os primórdios da humanidade. é isso mesmo. Nós vamos começar falando sobre o princípio, o início de tudo. É, eu acho que em todas as disciplinas nós estamos falando dos homens das pedras lá, né? Dos primórdios, né? E aqui nós vamos falar também, que é claro, né? Que a história, nós vamos falar sobre os primórdios. É aí, ó, os primórdios da humanidade, né? Então, vocês vão abrir o livro na página seis, né? Acompanhar, e tudo que está no livro está mais ou menos aqui, no que eu vou falar, de uma forma diferente, né? De uma forma explicativa. Mas é o que está no livro, tem aqui, tá certo? Um dos mais fascinantes mistérios da pré-história é o surgimento do ser humano. É, é isso mesmo. Até 1859, apenas livros religiosos, como a Bíblia, davam respostas a esse enigma, né? Naturalmente, em sua linguagem simbólica. Então, a Bíblia falava sobre como surgiu a humanidade, né? Mas de uma forma religiosa, de uma forma, como que eu diria? Simbólica. Ele falava de Adão e Eva, né? A Bíblia fala ainda hoje, mas, né? Nós temos também as outras teorias fora da religião, que é a... como que é? A arqueologia. Que nos dá outras... outras... apresentações de como seria, como teria acontecido isso, né? O surgimento da humanidade, né? Outras hipóteses, como eu diria, né? Então, recentemente, o naturalista inglês Charles Darwin publicou seu livro A Origem das Espécies, apresentando evidências de que a espécie animais são capazes de modificações gradativas ou de evolução através do tempo, de modo que as novas espécies possam surgir. Então, esse inglês, né? O Charles, ele acreditava que a nossa espécie, que somos animais, né? Evoluiu, né? Claro que esse não é um processo simples. Um cachorro nasce cachorro hoje, daqui a cinco anos, você olhar pra ele, ele não é mais cachorro? Não é assim, né? É durante milhões de anos, isso é coisa de muito tempo. Então, ele também demonstrou que as modificações são determinadas pela lei da seleção natural. Então, elas acontecem naturalmente, segundo a qual, na acirrada competição que os seres vivos travam pela sobrevivência, prevalece aqueles que melhor se adaptam ao meio específico em que vivem. Dessa maneira, as características que contribuíram para a sobrevivência de cada espécie são preservadas e transmitidas para as gerações futuras. Tá certo? Por uma questão de justiça histórica, não se pode deixar de mencionar que o também inglês Alfred Husserl Wallace havia chegado às mesmas conclusões de Darwin, exatamente na mesma época, né? No entanto, por uma gentileza característica dos cavalheiros britânicos, permitiu que Darwin publicasse antes o seu livro. Então, não é só uma pessoa que chegou a esse conceito. São, na verdade, duas. Só que um conseguiu publicar antes, né? Eu sempre falo que quem fala antes ganha o direito, né? Minha mãe falava isso também. Quando eu era criança, e minha irmã também, né? Nós éramos crianças. A gente meio que, aquelas briguinhas de irmão. Aí, eu ia contar para a minha mãe. Depois, ela, não, mas ela falou isso e isso. A minha mãe falava, ganhou quem falou primeiro. Ela que veio contar aqui, ela que falou primeiro. Minha mãe falava sempre isso. Eu ficava muito furiosa quando eu era a segunda, né? A contar. Mas, enfim. Aqui também, na ciência, tem muito isso. Quem publicou primeiro, ganha, então, o título de cientista melhor, né? De escritor melhor, se for um livro. Quem falar primeiro, quem publicar primeiro, né? Claro que tem privilégios, né? Então, o Wallace ficou, então, em segundo plano. A origem das espécies, a partir dessa ideia de observações e de estudos do material fóssil, né? Além das experiências, os cientistas puderam traçar uma linha de evolução dos seres vertebrados, que somos nós. e alguns animais, né? Afirmando que teriam surgido no mar de organismos menores. Entre os primeiros vertebrados estariam os peixes, em seguida dos anfíbios, e na sequência os répteis, as aves e os mamíferos. Então, no comecinho, eram só aquelas larvinhas, né? Bem, sabe? A gente nem identifica, às vezes não dá nem pra ver a olho nu. Aí, eles evoluíram, evoluíram e surgiram os peixes. Dos peixes, os anfíbios que saíram do mar, né? Os anfíbios se arrastando, saíram pro mar. Na sequência, os répteis, depois as aves e os mamíferos. Então, foi tudo uma evolução. Aconteceu do dia pra noite? De jeito nenhum. Isso aí foi milhões de anos. Entre os mamíferos, teria aparecido há cerca de 13 milhões de anos a ordem dos primatas, que inclui atualmente os macacos e os homens. É, então nós fazemos parte do grupo dos primatas, viu? Também estão os macacos. Para percorrer a distância entre os primatas mais simples, através da seleção natural e o homem, foram necessários milhões de anos. Então, nascemos e através da seleção natural, milhões de anos, a partir dos primatas, apareceram os homens, né? E se dividiram. Primatas, aí um lado virou macaco, um lado virou homem. Estranho, né? Bem estranho pensar nisso. Os primatas, a espécie de primata com as características mais próximas da espécie humana, de que se tem notícia, é a do Ramapithecus, que existiu há 13 milhões de anos. É, então os primeiros que a gente acha, né? A gente não, que alguns cientistas acham que foram os primeiros seres humanos, os nossos ancestrais, foram Ramapithecus, que existiu há 13 milhões de anos. Aí, essa espécie foi evoluindo e ela foi sucedida pelo Australopithecus, Australopithecus, cerca de 4 milhões de anos atrás. Olha aí, ó. Pra vocês verem a diferença, primeiro eu falei que foi há 13 milhões de anos, e o outro há 4 milhões de anos, né? De 4 pra 13, passaram-se 9 milhões de anos, até que conseguisse mudar alguma coisa. 9 milhões de anos até chegar aos Australopithecus. Australopithecus, contemporâneo do Homo habilis, surgido aproximadamente 2,3 milhões de anos. Então, aí depois desse aqui, que o nomezinho é difícil, ó, Australopithecus, aí surgiram, então, os Homo habilis, né? Surgiram com cerca de 2 milhões de anos de diferença. Há cerca de 1 milhão e meio de anos, tendo predominado o gênero Homo, sobre o Pithecus, a espécie de Homo erectus floresceu, com postura e dimensões do cérebro, próximas do homem atual. Então, antigamente, né, nas outras espécies, o homem era todo encolhidinho, igual um senhorzinho idoso, que fica lá embaixo, já há 1,5 milhões de anos, surgiu, então, o Homo erectus, que era tipo um macaco, só que ele era reto, assim, ó. É, por isso que fala erecto, porque ele ficava reto, assim, ereto. Então, ele ganhou aí na coluna, assim, uma postura, né? Que, hoje em dia, é a nossa postura, né? Mas isso demorou milhões e milhões de anos. Dessas espécies, os dois exemplares mais célebres foram aqueles descobertos em 1891 por Eugênio Dubois, em Java, batizado Pitecantropo de Java, e o que foi achado em Pequim, na China, conhecido como Sinantropo Pequinense. Então, existia aí essa espécie de Homo erectus, né? E foram descobertos aí os ossos desses dois aí, cada um num lugar diferente, que deu para os cientistas pesquisarem, pesquisarem, descobrirem, terem alguma noção de como a gente era no começo. Acredita-se que o local de origem do Homo erectus tenha sido na África, centro-oriental, de onde ele teria saído, por razões desconhecidas, né? Para povoar o mundo, chegando primeiramente à Ásia e à Europa. Mas sobre essa expansão, como também a respeito de sua chegada ao continente americano, os estudiosos possuem muitas dúvidas e poucas certezas. Na verdade, gente, isso tudo é uma... Eles estão pesquisando e eles acreditam naquilo que eles estão pesquisando, mas que eles ainda não têm resposta para tudo, têm muita dúvida, têm muitas incertezas, né? Então, eles não têm ainda certeza de nada. Eles acreditam, através de estudos, que isso tem acontecido, viu, gente? Então, isso não é a verdade absoluta, tá bom? Então, o Homo sapiens, surgido entre 400 mil e 100 mil anos atrás, é um dos últimos elos da corrente da espécie, a qual todos nós pertencemos. Suas origens ainda não são totalmente explicadas. Uma das teorias afirma que os seres humanos modernos, Homo sapiens sapiens, evoluíram ao mesmo tempo a partir de populações primitivas da África, Ásia e Europa, misturando-se a outros grupos, né? A outros geneticamente. Então, eles foram se misturando, né? Então, a última espécie de que se tem falado é o do Homo sapiens sapiens, tá? Segundo o defensor dessa corrente, isso se justifica pelo fato de que em determinadas regiões, populações humanas modernas possuem algumas estruturas anatômicas semelhante à das populações do Homo erecto, erectos que ali viveram no passado. Então, por isso que eles acreditam, né? Nessa, nossos, como que é? Nossos, como que é? Nossos primórdios, nossos ancestrais, tá? Uma outra hipótese sustenta que uma pequena população relativamente isolada de seres humanos primitivos da África evoluiu até o Homo sapiens, moderno, e de lá se espalhou pela Europa, Ásia e restante do continente africano, desalojando as populações humanas primitivas que encontravam em seu caminho. Os cientistas defendem suas ideias baseando-se na análise do DNA da célula de seres humanos de diferentes localidades do planeta, tá? Então, eles fazem, essas pesquisas são através do DNA das pessoas. Independentemente de qual teoria esteja correta, se é que alguma delas está correta, né, gente? Eu nem sei se alguma delas está correta, mas independente disso, o fato é que os mais antigos fósseis, ou seja, ossos, né, já encontrados em seres humanos modernos datam de 130 mil anos e foram localizados aonde? Na África. Então, os ossos mais antigos foram encontrados na África. Então, pode ser que os mais antigos sejam africanos, né? E de todas as espécies, o Homo sapiens sapiens foi a única que se espalhou e conquistou os cinco continentes do nosso planeta. Agora, vamos falar sobre os períodos da pré-história humana, né? Do mesmo modo como a história foi dividida em períodos ou idades, antiga, média, moderna e contemporânea, os estudiosos realizaram também uma periodização da pré-história, embora essa seja constantemente questionada. A primeira periodização foi formulada pelo dinamarquês Christian Thomson, num livro publicado em 1836. Segundo ele, a pré-história se dividia em idade da pedra lascada, idade da pedra polida, idade do bronze e idade do ferro. Segundo ele, né? Essa classificação foi depois substituída pela do inglês John Lubock, que chamou de paleolítico e de neolítico, e que, respectivamente, Thomson denominar a idade da pedra lascada e idade da pedra polida. Lubock subdividiu ainda cada um dos períodos em fases inferior, média e superior. Atualmente, as duas classificações em geral são combinadas. Entretanto, os estudos pré-históricos, propriamente ditos, tendem a considerar mais os dois primeiros períodos, que são o paleolítico e o neolítico, do que os períodos subsequentes, tá? Técnicas e utensílio. Técnicas e utensílio. As duas classificações se baseiam nas técnicas ou nos utensílios inventados pelo homem na época focalizada. Ah, então, deixa eu explicar essa parte. O período que cada uma se refere dependia muito das técnicas que esses povos usavam e também desses utensílios que eles fabricavam as coisas, tá? Das descobertas, tá bom? Assim, quando se fala em paleolítico, a idade da pedra lascada, tem-se em vista instrumentos rudimentários feitos de pedra que não existiam na época, de madeira ou de osso. E ao falarmos do neolítico, a idade da pedra polida, referimos-nos a instrumentos feitos com o mesmo material, polém mais sofisticado, mais elaborado. Então, quando eles encontram esses instrumentos, aí eles dizem, não, esse é do tempo paleolítico, que é da idade da pedra lascada. Ou, ah, encontrei esse aqui, é mais sofisticado. Encontrei numa caverna um instrumento neolítico, que ele é mais sofisticado, é o da idade da pedra polida, né? Em 1936, os estudos dos cientistas Beri Gondel Schilder abriram novos caminhos para uma melhor compreensão da pré-história. Ele propôs que esse período fosse considerado as etapas da evolução do homem, que não se excluíam entre si, superando-se através de novas formas de produção. Paleolítico. Como que eram os humanos, o humano paleolítico? Como que eles eram? Eles eram caçadores, nômades. Como que é nômade? Nômade é que ele não tem um lugar para ele ficar. Ele fica ali, aí ele viaja, 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 aí para para descansar em outro canto, aí viaja, viaja, viaja. Então, isso é chamado nômade. Eles eram caçadores nômades. Aceitando a designação de Luboc e as propostas de Schilder, o período paleolítico compreendia os anos entre 4 milhões antes de Cristo e 12 mil anos antes de Cristo, né? Suas características são o nomadismo, que é o povo nômade, a subsistência baseada na caça, mas também voltada para a pesca e a coleta de vegetais. Então, quando se fala em subsistência, esses povos, gente, além deles ficarem nômades, vagando por aí, eles eram caçadores, eles viviam da caça, da pesca, né? E eles tinham a cultura de subsistência. Eles só matavam o que eles iam comer, entenderam? Durante a caçada, os animais eram forçados em direção a desfiladeiros, sem saída ou rumo ao abismo. Quando, então, caíam em armadilhas feitas em covas, onde havia paus pontiagudos, como camuflagem, o homem dispunha principalmente de espaços, como peles e chifres de animais. Então, qual era o procedimento desses povos? É igual a tia falou essa semana para vocês da Era do Gelo, né? Mamute. Como que eles queriam pegar o mamute, que era um animal grandão? Eles colocavam ele num lugar onde o mamute não conseguia sair, iam vindo aquele povo, cercando ele, cercando, cercando, até ele ficar sem condições de sair. E aí matavam os mamutes, né? E os mamutes, para quem não sabe, parece que ele é o ancestral de elefante, é uma coisa assim, viu? Hoje em dia não tem mais mamute, né? Mas era um animal daquela época. Aquele mamute, ele se... Ele fez igual ao ser humano. Não diz que a gente... Não está dizendo aqui que a gente veio, né? Dos macacos, sei lá, né? Então, o mamute, ele é um... Ele também não existe mais. Ele foi se modificando, né? Os instrumentos ou ferramentas usados cotidianamente eram de pedras, de madeira ou de osso, moldados a partir de golpes de um material mais resistente contra o outro menos resistente. Essa técnica podia chegar a alguma sofisticação com objetos sendo apenas uma de suas faces lascada ou afiada para se tornar mais adequada. São dessa época os machados de mão, viu? Foram inventados nessa época. Pedras trabalhadas para se tornarem cortantes sem cabo. Arte rupestre, pouco se... Arte rupestre. Pouco se sabe sobre a quantidade populacional do paleolítico. Não sabemos a quantidade de pessoas que tinham nessa época. Principalmente porque eles eram nômades, né? Eles ficavam andando para lá e para cá. Calcula-se, por exemplo, que em toda a área da atual Bélgica, da atual Bélgica, viviam apenas 400 pessoas, de acordo com as sepulturas e esqueletos fossificados neles encontrados. Imagina que a média de idade dos seres humanos no fim do período era de 26 anos. No plano artístico, é comum associar a arte à religião durante o período paleolítico, embora haja teorias atribuindo o aumento demográfico e surgimento de tempo ocioso, empregando em arte e escultura. Aí nós temos o neolítico. Vou correr mais um pouquinho, né? Porque o tempo da tia já deu aqui. O neolítico é a revolução da agricultura, viu? Então, apareceu o neolítico. Supõe-se que a humanidade tenha entrado em um segundo estágio de evolução cultural entre 12 mil a.C. e 6 mil a.C. com a descoberta da agricultura. Então, o povo neolítico já não era mais nômade, eles se instalavam em determinado lugar e ficavam ali, trabalhavam mais com a agricultura, a domesticação de animais, como cabra, porcos, carneiros, né? Os utensílios também que eles usavam já não eram mais marchados de mão, eles já tinham vasos, fusos, pontas, pilões, né? Também surgiu nessa época a cerâmica, né? Então, assim, já era um povo mais sofisticado. Então, aí vem depois o advento da escrita, né? Teriam surgido aí, o Matias ensinou para vocês essa semana, que foi nessa época, nesse período neolítico, que aconteceu aquela escrita. Lembra que a tia falou do alfabeto, né? Dessas coisas? Pois pronto, foi no período neolítico. E depois, a etapa posterior é conhecida como a etapa dos metais. É o domínio e técnicas de manipulação do cobre e do bronze por parte do homem. É quando ocorre o surgimento das cidades, né? Esse processo é chamado de revolução urbana. Por fim, veio o advento da escrita, encerrou-se assim a pré-história, né? E aí, nós temos a... Eu queria que vocês prestassem atenção aqui, ó. A evolução humana. Como muitos pensam que é, ó. Mas como foi na realidade, ó. Aconteceu assim, ó. Aconteceu há muitos milhões de anos, ó. Vê como que foi surgindo, né? Não viu como foi que foi surgindo? Tá certo? Então, ó. Vai passar de novo. Como muitos pensam que é, ó. Pensa que foi assim, ó. Pera aí, deixa eu parar. Eles pensam que foi assim, ó. Era um macaco que ficou assim, que aí... Era um macaco que ficou de pé, que começou a andar, ter mais altura, que foi modificando, que foi modificando, ó. Eles pensam que é assim, ó. Como muitos pensam que é. Tá vendo? Ele vai se modificando. Mas, na verdade, né? Foi, ó. Seis milhões de anos, cinco milhões de anos, continuava macaco, ó. Quatro milhões de anos, dois milhões de anos. Aqui, ó. Aquele senhor começar, um milhão de anos, aparecer mais ou menos o humano, né? A evolução não é um processo escalar, é um processo complexo. Onde as espécies... Ai, passou. Enfim, né? Muito legal esse vídeo, né? E aí, pra vocês entenderem um pouquinho como que era a idade da pedra lascada, como referência, tem aí os Flintstones, né? Que, claro, que não era daquele jeito, mas que retrata, é uma sátira, né? Retrata como que era um pouco do modo de vida do homem das cavernas, né? Então, é uma dica aí os Flintstones pra vocês. Bom, gente, nossa videoaula foi das páginas seis até a nove. E nós temos aí atividade nas páginas dez e onze, né? Eu espero vocês tenham gostado da aula de história. Ela foi comprida, né? Passou um pouquinho do horário. E a gente tinha muito assunto ainda, porque a história é desse jeito. A gente começa a falar. Tem muita coisa pra falar sobre a história, tá bom? Vocês vão ver nas próximas aulas de história, que ela geralmente é longa, tá bom? Pois pronto. Fiquem com Deus. Um grande beijo e até a nossa próxima aula de história, tá certo? Tchau! Tchau!